E vou começar o vlog com a segunda parte. Fiquem aí com as imagens do nosso restinho da semana em búfalo. Então, bora pro vídeo! Gente, acabei de tomar banho. Ó, o vento tá batendo de lá pra cá, então o cabelinho vai ficar bagunçado assim mesmo. Eu vou fazer uma maquiagenzinha bem de leve. Tô aqui de frente pra janela, pra ser aqui nossa iluminação natural. Vou fazer uma make bem de levinho. É, hoje a mãe do Pira quer comemorar meu aniversário, então bora fazer uma make. Ó, primeiro eu vou começar tirando a make, que já tô com um pouquinho de corretivo. Vocês vão ver que não é muita coisa, mas vou tirar. Ó, tem um pouquinho, tá vendo? Não tô com base nem nada. O nariz tá com um pouco de contorno também. Adoro um rosto bem hidratado pra começar qualquer coisa. Que era uma pele muito iluminada. Vou usar esse touch of the body. Já foi todo. Tinha um negocinho da touch of the body aqui, tá vendo? Já saiu todo, descascou. Mas é muito lindo. Ó, ele e eu venho aqui, ó. E coloco em toda essa região do nariz também. Agora vou colocar da Fenty Beauty, todo comidinho pelo Donatello. A minha cor é 210, de 120 aqui, do... desse da Maybelline. Então eu venho com um pouquinho do escuro primeiro. Esse é. Então eu venho com ele aqui e venho, ó. Vocês percebem que é muito mais parecido com o tom da minha pele. E venho espalhando ele e fazendo ele ficar mais fofinho, sabe? Mais smooth. Ó. Só venho aqui. Minha sovinha aqui. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Gosto de passar aqui. Mas eu ainda gosto de passar um pouquinho mais claro aqui no... Na parte de cima do olho ainda passa um pouquinho mais claro. Comprei dois cílios bem diferentões. Esse daqui, ele vem com esse delineador. E esse delineador é a cola. Eu vou colocar ele hoje. E um outro que eu comprei é esse daqui. Eu até tirei da coxinha, tá lá fora. Só que eu esqueci de comprar cola. Ele é um cílio magnético. Você coloca um... É um eyeliner também. É um delineador que tem partículas magnéticas. Então quando você coloca o outro, é muito legal. Porque ele não desgruda. Ele não fica desgrudando. E outra coisa, você pode tirar e colocar no dia seguinte de novo. Porque não tem cola nele. Tem que vir aqui e, ó. Só colar. E aí, as pontinhas, você vai ter que vir com a mão e... E ele gruda legal mesmo. Tipo, não fica saindo toda hora, não. Não quis colocar cílios postiços, a extensão. Eu achei que podia ser uma boa ideia. E olha, eu vou confessar. Que esse eu gostei, tá? Esse eu gostei. Eu achei que fica muito natural. Não fica aquele cílios postiços, assim... É ridículo, na minha opinião, né, gente? Agora eu vou vir com um lencinho imedecido, novinho. E vou tirar o excesso dessa linha. Eu não quero ela muito grossa, sabe? O que tá onde os cílios postiços tá em cima, tudo bem. Mas eu não quero ela muito grossa. Então eu venho afinando. Só tirando aqui em cima. Depois eu vou passar o corretivo, ó. Sai todo pretinho pro outro olho. Até... Ficar direitinho. Ó. Depois dos cílios postiços, eu venho com um pouquinho mais do corretivo. Eu comprei numa farmácia, L.A. Colors, é o nome da marca. E vem assim, ó. Com uns blushzinhos e um iluminador. Vou vir com um iluminador. E, ó. Já vou começar a iluminar toda a área que eu gosto de iluminar. Dou até uma passadinha aqui. Porque como é pó, ele dá uma... Uma boa... Um bom jeitinho. Tá embaixo pra alongar. Hidratante labial. E tem um brilhinho, ó. Aqui vai ser o de contorno. Esse vai ser pra transição. E esse vai ser o mais clarinho. Então eu venho com o de contorno. Ó. Daqui pra dentro. Bem com a mão levinha. Vou vir com o bem clarinho, que eu amo. Do day também. E eu vou só aqui no cantinho e na parte de baixo. Cantinho. Parte de baixo. Cantinho. Parte de baixo. Gente, esse foi o resultado da make. Eu falei. Era uma make bem iluminada. Agora eu vou fazer meu cabelo. Eu quis assim. Eu gosto de maquiagem assim. Aqui embaixo não tem contorno. Aqui em cima não tem contorno. É... A sobrancelha tá super natural. Eu preciso muito tirar. Inclusive amanhã eu vou fazer a sobrancelha. Mas aqui também não queria aquela coisa muito marcada. Era uma coisa bem iluminada. Bem bonitinha pro meu aniversário fake de hoje. E é isso. Essas unhazinhas estão brilhantes também. Com o brilhinho que eu coloquei. Agora vamos fazer o cabelo. Eu vou mostrar pra vocês um segredo de uma coisa. Um produtinho novo também que eu comprei. Que eu quero mostrar pra vocês. Que é esse daqui. Vocês devem conhecer o shampoo a seco da Batiste. Mas acho que vocês não conhecem. O condicionador a seco. Tá vendo o cabelo tá meio duro. Espetado assim. Ele deixa o cabelo super, super, super molinho. Maleável. Aquele cabelo... Sabe? Mas primeiro eu vou fazer o babyliss. Depois eu vou colocar um pouquinho dele. E mostro pra vocês o resultado. Tá bom? Quero mostrar pra vocês o processo de babyliss. Que é um babyliss super simples que eu vou fazer. Mas eu queria mostrar pra vocês isso daqui. Um saco com vários adaptadores. Pra você fazer o babyliss do jeitinho que você quer. Inclusive ele vem com esse daqui. Que é pra você fazer tipo uma chapinha com babyliss e puxar. Nunca usei. Mas tenho curiosidade de usar. Eu acho que... Gente, vocês vão mudando. Eu vou mudando de lugar. Eu acho que dá pra usar como uma prancha. Tipo pra franja e tal. Mas tem que ter cuidado que fica bem quente. E o que eu vou usar hoje é uma mistura desse com esse. Tá, gente? Eu vou usar esses dois aqui. Pronto, gente. Gente, voltei com o cabelo devidamente... O babyliss devidamente feito. Fiz ele com um cachinho bem pequenininho. Mas ele vai soltando. Tá vendo que esse lado já começou a soltar. Esse eu acabei de fazer. Então ainda tá bem cheião. Mas ele vai soltando. E vai ficando mais... Sabe? Natural. Gente, olha a torta de aniversário que eu ganhei. É de chocolate com banana. Não, não chocolate. Como você entende? É um banana com blueberries, não é? Não. É um problema. O que? E o que? O que? O que? O que? É perigoso. They are so quick You barely can see I can catch the fly Yeah She's always playing like this Waiting for food You're playing cars No Driving Now I am a second child Look my wings are Brazil cars O que você quer fazer? O que você quer? Quando você volta, nós teremos um outro cake para você. Não, você não precisa. Isso é tão louco, porque você mora e tudo está em um momento. Toma e eata. Ei! Eu aprendi do Donatello. Para roubar a comida. Olha, olha. Ok, feliz dia para você. Feliz dia para você. Feliz dia! Feliz dia para você. Viu o donado? Viu o donado? Canedra heighto Howdy. girlfriend's first name What's the boyfriend's first name? what's the boyfriend is first name Apa? Your boyfriend's first name Peter? The pumpkinism maior. Eu posso cortar isso, Sr. Fusco. Está chegando, está chegando. Está acontecendo! Agora! O que é a parte do fio? É a parte do fio e... É tipo de carne. É uma parte do fio e banana, mas o pai disse que tem banana. Vou tentar isso. Não, vamos usar isso. Isso é barulho. Não, isso é barulho. Eu não tenho uma espetula. Eu estou em primeiro porque eu estou esperando quatro horas. Vamos pegar a espetula. Não! Não! Não, ela está acabando de cortar o... O que é? O que é? É mais fácil para pegar isso? Não. Eu espero que é o que você acha que é, também. Por quê? Porque você não vai me pegar algo que você não acha que é o que é. Oi! Oi, Donatello. Oi, Donatello. Deiva! Não, não é tudo bem. Não, não é tudo bem. Não, não é tudo bem. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu só tentei. Isso é suficiente. Isso significa que não é bom. Não. Você não gostou? Não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu não vou comer. Não tem nada. 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 É embaraçante. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É tudo bem. Isso é uma boa férias. É o que? É uma boa férias. É uma boa férias. É uma boa férias. Uma boa férias. Não. Uma boa férias? Por quê? O que é? Está na receita. Eu vi que é chamada de VooPRO. Oh. O que é isso? É uma câmera pequena que vai dentro da pão. Oh, uma GoPro. Sim. Você tem uma GoPro? Sim! É uma GoPro. O que? Vamos lá! Uau! Agora você pode fazer seus vídeos reales. Sim. Isso é tão legal. É uma boa câmera. Uau, Peter. É uma bunda especial. Eu estou muito feliz. O que está na bunda? Muito obrigada. Eu amo isso. O que é isso? É uma GoPro Hero 9. Uma pequena câmera que vai dentro da água. Uau! É tão legal. Na Califórnia você pode ir lá. Uau! É incrível o que inventaram. A tecnologia. Você vai fazer um unboxing? Claro. Vai ter um unboxing vídeo! Tchau! Gente, eu não estou acreditando. É o bundle. É super claro também. É super bom esse vídeo. É super, super claro. Gente, eu estou editando o vídeo agora. E estou finalizando ele porque eu percebi... Porque eu percebi que eu esqueci de finalizar o vlog. Então eu vou finalizar por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de comentar, de deixar aqui embaixo seu like. Tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!